Bem amigos da Bahia Foco TV, estamos nesse momento aqui no Sindicato dos Comerciários de Jacobina onde nessa noite de sexta-feira, dia 1º de abril, João Bosco está lançando mais um livro, o senhor de Cordel, literatura de Cordel que se chama Poemas em Diversos Temas. Bosco, como é que você está se sentindo em lançar mais um livro, um livro de Cordel na sua carreira? Olha, a alegria é muito grande, a emoção é sempre a mesma, é como se a gente estivesse fazendo o primeiro é sempre assim quando a gente faz um trabalho dessa espécie. Bosco, quantos livros você já lançou durante esse período, desde quando você começou? Desde 1993 para cá eu tenho feito 15 livros de literatura de Cordel sendo que em 2009 eu fui contemplado num projeto de literatura de Cordel pelo governo do estado da Bahia o livro chama-se Saturnino, o livro é um assassino e aquilo foi uma surpresa muito grande porque eu fui o único na Bahia a ter sido contemplado nessa categoria Certo, Bosco, dos trabalhos que você já fez até hoje qual foi o trabalho que mais se identificou com você, que você mais gostou? Olha, o trabalho que mais se identifica comigo, por incrível que pareça, chama-se Benjamin, o Rei da Fiura porque eu mesclei um pouco de mim e um pouco de muitos colegas que eu tenho por aí e aí formei aquela criação Você poderia nos falar um pouco ou contar um pouco desse Cordel seu? Gente bonita e feia, nosso mundo existe Tem um feio tão alegre e um bonito tão triste É assim nosso planeta e gente branca ou preta, a todas Deus lhes assiste Por isso é que Benjamin nasceu feio pra caramba Com a cabeça achatada, as pernas finas e bamba Mesmo assim era enxerido e era o mais divertido quando chegava no samba Foi alvoroço medonho no dia que ele nasceu A parteira assustada fez meia volta e correu A mãe cheia de esperança, quando olhou para a criança, suspirou fundo e morreu Bosco, como foi que você começou essa carreira de cordelista? Você tem alguém na sua família que também faz literatura de cordel? Como foi o começo de tudo? Olha, começou... O meu avô fazia versos e o meu pai é repentista E eu sou de uma região lá do Ceará, do Cariri Onde essa região se destaca bastante em relação à literatura de cordel E eu vim para aqui pequeno e não imaginava que ao chegar em Jacobino Eu ia me tornar um cordelista Tá ok, Bosco Muito obrigado pela sua participação Sucesso nessa noite de autógrafos Obrigado Obrigado a você, Franco Júnior e a TV Foco, Bahia Baria Foco, TV Baria Foco, TV A CIDADE NO BRASIL